Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano. Estou aqui hoje com mais um desafio para vocês, e dessa vez aqui é o Speed Challenge, ou em português, desafio do desenho rápido. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas para quem não sabe, eu vou estar fazendo um desenho em 10 minutos, em 1 minuto, e alguns rabiscos em 10 segundos. Antes de começar aqui, eu queria pedir desculpa pela minha voz, eu estou um pouquinho rouco, estou meio passando mal, mas o canal não pode parar. E eu tirei a ideia desse vídeo aqui de um gringo, então eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo, para caso você queira ir lá. Eu vou estar usando essa referência aqui do Coringa, que está muito top, assim como o filme. E quem já viu o filme, comenta aí embaixo que eu quero saber. E se você gosta de desafios, já deixa o like no vídeo para eu estar trazendo mais para vocês. E se por acaso ainda não é inscrito, já se inscreve também para não perder nenhum vídeo novo. Então galera, eu vou estar fazendo aqui o desenho direto com o marcador, porque até o fio do desboço ia demorar, e cada segundo aqui é precioso. O que eu estou fazendo aqui primeiro é o formato do personagem, que é a lateral do rosto, o pescoço e esse pedacinho aqui do ombro. O meu plano era preencher toda essa parte aqui, mas como você pode ver aqui, a ponta do marcador é bem fina, então eu ia perder muito tempo. Então eu resolvi fazer direto as mechas do cabelo. Nesse momento aqui eu quase estraguei o desenho, hoje eu ia fazer a parte da boca dele com o marcador preto, ainda bem que eu vi há tempo. Porém, na hora que eu fui trocar pelo vermelho, eu não estava achando o marcador em lugar nenhum. Então só aqui nessa bobagem eu perdi uns 40 segundos. Aproveitando aqui esse momento de lerdeza, eu queria falar que ontem o canal passou de 23 mil inscritos, então muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Graças a Deus está crescendo bem rápido, eu ainda estou planejando um especial de 20 mil inscritos. Se eu vou ver daqui a pouco a gente passa dos 30. Então mais uma vez, muito obrigado. E voltando aqui para o desenho. Finalmente eu achei o marcador vermelho, mas na hora que eu fui colorir, ele estava falhando, então eu perdi muito tempo aqui também. Nessa parte que eu desanimei um pouco, eu estava pensando em parar o desenho, que eu ia fazer tudo de novo, mas eu resolvi até o final. Agora aqui é a parte do nariz. Pelo menos aqui dos olhos, eu não tive nenhum problema com o marcador. O marcador azul funcionou bem, foi bem rápido. Então vou estar voltando aqui agora com o lápis vermelho, para preencher essa parte aqui para não ficar tão feio assim. Então está pronto que é a parte principal do desenho para mim, que é o formato do personagem. Mesmo não tendo o olho e essas coisas, só de olhar aqui você sabe que é o Coringa. Então agora eu vou estar vindo com o lápis preto, para estar fazendo aqui os detalhes, como os olhos, marca de expressão e outras coisas. É como se fosse um esboço, só que direto com o lápis de cor. E essa parte que dá a boca? Foi a que eu menos gostei. Eu não consegui fazer do jeito que eu queria, ficou meio estranho. Então eu fiz aqui os detalhes, vou estar vindo agora fazendo só o sombreado, que é bem simples, como aqui ele está com a pele branca, é só estar vindo aqui com o lápis preto, e não vai ter variação de cores. Eu acho que depois eu vou fazer um tutorial do Coringa também, só que não com essa referência. Vamos aqui ter o rosto inteiro, ou talvez o corpo, quem sabe. Como você pode reparar aqui, só um pequeno sombreado já dá um efeito mais realista no desenho. Eu acabei focando demais aqui nessa parte, e esqueci do resto. Quando eu reparei ali, faltava menos de três minutos, e eu não tinha feito metade do desenho. Então a partir desse ponto, eu comecei a colorir um pouquinho mais rápido. E aí que eu vou fazer um efeito mais realista no desenho. eu vou fazer um efeito mais realista no desenho. Se inscreva no canal. E faltando menos de um minuto. Eu tinha que fazer aqui todo o cabelo e a explicação aqui da roupa. E eu achei que não ia dar tempo. Esse cabelo aqui eu fiz as prestes, então não ficou tão bom. E faltam 10 segundos, eu tinha que fazer a parte da roupa ainda. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Infelizmente não deu tempo de terminar o desenho todo, mas... Mas levando em conta o tempo, que era 10 minutos. Pelo menos aqui o rosto ficou bem realista. Antes de pular aqui pro próximo desenho, eu queria falar aqui antes que alguém vai comentar ali embaixo. Que esse desenho aqui não é o que tá na thumb? Assiste o vídeo até o final que você vai entender. Então bora aqui fazer o de um minuto. E vamos tá vendo aqui o que sai. E você pode reparar que o tempo faz toda a diferença. Eu já comecei aqui errando o formato do rosto, ficou muito arredondado. De novo, que eu tive o problema com o marcador vermelho. Era melhor ter usado o lápis de uma vez, que era bem mais rápido. Agora aqui o nariz. E pra fechar aqui a parte dos olhos. 5, 4, 3, 2, 1. Como você pode ver aqui, eu não tenho que fazer quase nada. Então bora aqui pro último. Vou támolando aqui de posição pra não atrapalhar. Eu acho que 10 segundos nunca passaram tão rápido assim. Eu mal pisquei, já tinha acabado o tempo. Então esse aqui foi o resultado do desafio. O primeiro desenho. Eu gostei bastante dele porque a estrutura aqui do personagem ficou muito boa. E você pode ver aqui que o formato do rosto, o nariz e os olhos ficaram bem precisos quando a referência. Se eu tivesse o marcador, eu terminava aqui em 10 minutos fácil. Já aqui o segundo. Mal detendo de eu fazer o contorno do rosto. Usando um pouquinho de imaginação aqui você consegue ver o Coringa. Mas aqui o terceiro. Não é com toda a imaginação do mundo. Como você pode ver aqui, o tempo faz toda a diferença. Então o seu próximo desenho pode demorar bastante que ele vai ficar bom. E pra fechar aqui com um desenho bacana pra vocês. Eu vou tá voltando aqui nesse primeiro. Eu vou trabalhar aqui mais uns 20 minutinhos. Pra ver o que sai. Música 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 Então esse que é o resultado em meia hora de desenho. Pra mim ficou perfeito porque é muito pouco tempo. E deu pra fazer bastante texturas. Você pode ver aqui que a sobrancelha ficou bem da hora. Os olhos e a pele dele também. Ficou um efeito bem realista. Música Música E agora eu vou tá desafiando meu parceiro Gilmar Marcelo Artes Visuais. Ela tá fazendo desenho em 10 minutos. Em 1 minuto e 10 segundos. Você pode estar escolhendo qualquer referência. E o desafio tá lançado. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Música